Quebre! 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 É isso! É isso! É que o homem é assim ó! Aí, vai ser ele aí! Quebre! Quebre! Vai lá! Chega! Chega no! Chega no! Chega no! São dois e dois assim ó! Me mostra pra... Me mostra pra... ... vai! Chega no! A frente, chega no! A frente chegou... Chegou! Será ele acordado τους lá? No mal! No mal! Pai! No mal! O negócio é o seguinte, soma lá o som, vá. Tem que ser a mão em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Vai dar um tempo mais solteira. Outro nele na frente, outro nele na frente, volta na esquerda também. Agora pense em alguma coisa, me faça isso aqui. Deixa eu ver se é do que, hein? É da lei, na hora que você não mexa, hein? Para, bala, 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 bala. Arroginha! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL